Como vocês sabem, no canal do Tizão do Mato tinha aqui uma árvore, tá vendo? Aqui o topo. E que tinha as casinhas do João de Barra que eu mostrei que o João de Barra começou a construir a casinha em 2023 2022, se eu não me engano. 2022. Levou um ano pra construir a casinha. Agora foi preciso derrubar a árvore. Aí, ele está construindo ali, ó. Tá vendo? Tem um João lá, ó. É um parceirinho, ó. Um tá ali, o outro tá por ali catando barro, né? Só que essa época, não é a época deles construir, sabe? Eles sempre começam a construir no começo do ano. Mas como eles perdeu a casa aqui, perdeu a fazenda, né? A árvore inteira. Aí, eles estão construindo ali, ó. Faz uns 15 dias que eles começaram e já tá bem avançado, porque agora eles estão acelerando bem o... a construção, né? O outro chegou, você viu lá, ó. Aí, ele vai sair, vai buscar barro, ó lá. Ele tá lá, ó. Desceu ali, ó. Tá vendo ali, ó. Tá procurando barro aí, né, irmão? Material, tiozão. Tem que ir depois comprar material logo cedo. Aí, o outro tá lá fazendo, ó. E aí, o outro tá lá fazendo.